Jô Jô, aqui de novo, lá do Nilcinho Lá, Nilcinho, usa a bola Usa a bola Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Vamo Um, dois Pelo amor Vamo pelo nome do outro, ele mesmo? Daniel Hihi o Jô Háhs no carro Calma, calma Para o tempo Pelo amor Isso, senhor... Avo championships Faça o tempo Astrói Astrói Da strait Aplausos Aplausos Evita, dá a opção Vem certa, um pouquinho antes Ele não viu, eu vou avisar ele Ele não viu, mas eu vou avisar ele Aplausos Aplausos Oito Ei, ei, ei Volta no número oito Polícia Liga agora Ei, ei, olha minha p*** 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 Vamos lá. . 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 Boa, Dedé O Dedé é na frente e você não atua na mesa O Dedé é lá na frente, o Dedé Você fica aí Volta um aqui atrás Vamos fazer pesado Vamos lá, Dedé Lá na frente Valeu, Joe Boa, Dito Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa 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 Vete! Vete! Vai, Bill! De primeira, caralho! Calma, Jojo! Calma, Jojo! Vai pro jogo, filho! Joga, Jojo! Vamos, Dedé! Vamos! Vamos! Vamos, Alisson! Solta! Vai pro jogo, Dedé! Vai pro jogo! 3-2 aqui! Lateral! Feliz! Parou! É, lateral! Tá bom, tá bom! Vem em cima, Edson! Aí tem o Buiú! Vai fazer o quê? Calma, senhor! Tem que esperar ele pra jogar! Pode ir, Dedé! Vai, Buiú! Vai, ele bateu! Vamos, Buiú! Vai! 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 Vai, João! Tiro! 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 Vai pro jogo! Vai, não! É pra ser! É pra ser! Faltem! Faltem! Vem de novo Vem aqui Não, no meio mesmo Cadê? Cadê? Cadê o meio? Vou botar a bola pro goleiro Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, João Vai, João Vai no golan, João Sozinho Sozinho Sozinho, não bate Vai, João Fica aí Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Para a bola Vamos ter calma Vamos ter calma Vamos Vamos Calma Calma Alguém Põe Compre o bom Boa Põe Mais uma . 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 É isso ai Jô! Jô Jô! Aqui! Vamos rápido! 4 a 0 5 a 0 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 Calma, meu irmão Cadu o ato seu Vai, Juta Ae, senhor Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vai, tá tomando gol Tá desesperado Calma Calma, meu irmão Tempo azul escuro A equipe da sua área técnica Vamos aqui Vamos lá, cara Muito bem, cara Vamos lá, cara Vamos lá, cara Para para o sete voltar lá Só um só, hein, pesado Só um de vocês dois Tem que voltar ao outro Vamos lá Vamos lá, cara Vai lá Vai lá Vai lá Vai jogar lá Agora, força Vai Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. E aí, Marcos Bom dia! Vai! Vamos logo! Subiu! Eeeeee, maldeu! Não, não, não Não! Vai em cima! Não sabe pra nada! Tira, tira, tira! Isso! Ô! Ô, cara! Feijão, feijão! Siga o feijão! Lata o feijão! Esquece! Lata o feijão! Lata o feijão! Lata o feijão! Lata o feijão! Boa! Deixa jogar! Deixa jogar! Deixa jogar! Vira a boca! Bora! Dois na bola! Boa 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 bola! . 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 É isso! Ô Piel, esqueça o Piel Ei, não rola a posição do outro Não, não rola a posição do Piel Vai dar a bola no meio Certinho, Piel Vamos! Vamos, Gio, acompanha a parte dessa bola A bola tem que parar o tempo, né? Bola pela fora Bola, hein? Pra frente essas bolas, moleiro! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Quer vir? Volta a bola! Aperta! É isso aí, Vitor! É isso aí mesmo, pô! É isso aí! Olha, tá sozinho! Jean, chega a gente no meio, Jean! Troca aqui, ó! Troca aqui, troca! Troca esse tabuço! Olha pra frente! Olha pra frente! Olha pra frente! Olha pra frente! Vitor aqui! Vitor aqui! Vitor! Vitor aqui! Vitor aqui! Vitor aqui, joga! Olha, isso aí que é o cara, pô! Feijão, perdeu ele, Feijão Vitor aqui, Vitor! Volta, Vitor! Volta, Vitor! Volta, Vitor! Tomei! Corta as costas! Boa! Boa! Ganhou, Feijão! Tá os dois, tá os dois! Caralho! Não desiste! Calma, calma! Calma, Tomei! Vai, Calma! Vai, Calma! Vai! Calma, Tomei! Tem que tomar um! Vai! Calma! Respira! Calma! Ô, Biel! Ô, Biel! Ô, Biel! Vai, Calma! Vai, Calma! Calma, vai, Calma! Vai, Calma! Calma! Boa, boa, boa Boa, boa Boa, vem na zaga Eu não sei jogando Eu não sei jogando Não, eu sei, mano Fica na lateral Fica na lateral Bate agora, bate Boa Fica aí, Joe, nesse aí Nesse aqui Boa 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 Lá, Joe Lá, Joe Lá, Joe Joe Acabou Vem, venha Vem, venha Vem, venha Calma, Joe Calma, Joe Calma, Joe Bora, bora, bora Bkoi Vamos lá. Boa! 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 Bate! Bate o Jô! Boa! 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 Foi! Boa! 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 Não participa, não participa. Ok, pode participar. Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vamos pegar! Vai! Vamos pegar! Vai! Vai aí! Tá, você vai jogar? Vai jogar hoje? W0 Mas vamos tudo, você não vai gravar? Não, não, eu vou tentar gravar o X1 no final, vai ter a final da hora e da prata Você vai gravar o terceiro lugar também? Ah, nada, nada É, acho que gravar vai, né Se o meu parceiro vir também, não vai ficar pra quem não vem, eu vou dar uma sete horas com a obra Rafa, rapa, rapa Rafa, rapa Que horas são os meus meus filhos? Sete horas, só pode falar É, não, esse não grava, mano Por causa que eu vou estar gravando aqui, mano Eu acho que não grava Vem que pode ir aqui, pra cá E você tá... Opa, você tá mais um Devolve, devolve Devolve, devolve Vem, mata Vem ensemble Vem, mata Vem Vem! Correira! Parra! Vem! Vem. Vem! 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 Tem! Vai, Gita! Vai, Gita! Vai, Gita! Boa, Miguel! Tirou só a bola! Tirou só a bola pra lá! Vamos! Vamos! Agora! Agora! Vai! Tá bom, Miguel! Vai! Devota pra mim! Vem pra peste! É, Gabriel! Vai pra você! Que tá correndo! A gente divertiu! Vem pra ele pra mim! Vem pra peste! Vem pra peste! O que que você tá achando? Vem pra peste! Vem pra peste! Vem pra peste! Vem pra peste! Fala, Armeiro! Quantos minutos falta pra peste? Oito! Oito! Demais, homem! Vem pra peste! Vem pra peste! Sei não, hein! Vem pra peste! Vem pra peste! Vem pra peste! Vem pra peste! Sete jogos! Tirei as sumas! Sete jogos! Sei! Vem pra peste! Cinco! Quatro, né? Cinco! Vem pra peste! Vem pra peste! Vem pra peste! Veio junto! Vem pra peste! Vem pra peste! Vem pra peste! Vem pra peste! É o último jogozinho? Não, tem mais um aqui! Vem pra peste! Ah, não! Vai ser aqui então? Vai ser aqui! Vai ser aqui! Vem pra peste! Vai ser! Ô, Marcel! Vai ser! Vai ser! O que que teve lá? Cancelou? Cancelou no Zanin Tá, mas era na final da semana que vem Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Já, já deu um aí Já deu um aí Já deu um aí Deixa aí Bora Vai 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 Qualquer lugar Vai 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 Vamos no entorno, tá? Vamos lá, vamos lá Aqui é fazer guardadinha, não vai? Aqui, aqui, aqui Vai, vai 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 Is it Presenta uma porra Presenta uma porra Presenta uma porra Olha, olha Boa 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 Moimor você vai filmar aqui, ali Aqui, quem? Lá ali é só entre os X1s, então eu só vou filmar a final, e a final está para as 8h Segunda falta tudo Então, com essa, duas É a segunda Não muda Não muda Não muda No grande salão, não muda Bora Ah, achei que ia ser É, então imaginei Vai ser outro, semando Esquita Não, é só o que me manda essa raqueta Perderam? Eu não assisti em casa, eu não entro O pai disse que foi perdendo para o time. O melhor jogador nosso foi expulso 1. Esse aí deu 3x2, não é? 3x2. Mas o... O Pedrinho... Perdeu um gol, cara. Agora ele pegou no pé dele, ele perdeu o gol. Ele chutou no gol era gol. Isso aí não tem que fazer. Vamos lá. Valeu, fique com Deus. Obrigado. Aplausos O pessoal Aplausos Peraí 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 O Internet Peraí Pra jogar gente, lá, lá Bem-vindo, bem-vindo Vamos, vamos Vamos Ó Paulinho, que é isso? Porra, parada Ô Dendê Aparece Uh Vamos Vamos Vem Vem, vem Boa! Boa! Boa!